E hoje a equipe de ministros que vai trabalhar junto com a presidenta Dilma Rousseff também tomou posse. São 39 ministros. A nova equipe se reuniu para a foto oficial com a presidenta Dilma Rousseff. Desse grupo, 15 ministros permanecem nas pastas que já comandavam. São eles, no Ministério do Turismo, Vinícius Lages, no Ministério da Saúde, Arthur Quioro, no Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, na pasta da Justiça, José Eduardo Cardoso, no Ministério do Trabalho, Manuel Dias e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Aloysio Mercadante permanece na Casa Civil, Thomas Trauman na Secretaria de Comunicação da Presidência e no Gabinete de Segurança Institucional, o general José Elito Siqueira. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, continua Eleonora Menicucci. Na da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Na de Direitos Humanos, Ideli Salvate. Luiz Inácio Adams permanece na Advocacia-Geral da União. E Marcelo Nery, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. No Banco Central, Alexandre Tombini. Outros quatro ministros já faziam parte da equipe, mas lideram agora outro ministério. Ricardo Berzoini, que estava na Secretaria de Relações Institucionais, vai para a pasta de comunicações. No Ministério da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo. Antes, ele estava à frente do Ministério do Esporte. E Gilberto Occhi, que ocupava o Ministério das Cidades, assume o Ministério da Integração Nacional. Na Secretaria-Geral da Presidência da República, assume Miguel Rosseto. Antes, ele estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Outros assumem uma nova pasta. Alguns já tinham sido ministros, mas também tem aqueles que tomam posse pela primeira vez. No Ministério das Relações Exteriores, assume Mauro Vieira, que já foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos. No Ministério da Cultura, Juca Ferreira, que havia sido ministro da pasta durante o segundo mandato do governo Lula. Joaquim Levi, que já esteve à frente da Secretaria do Tesouro Nacional, vai para o Ministério da Fazenda. O deputado federal de Minas Gerais, Jorge Hilton, vai para o Ministério do Esporte. E o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, para o Ministério de Minas e Energia. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assume Cátia Abreu, presidente e licenciada da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária e senadora por Tocantins. Já no Ministério da Defesa, entra Jacques Wagner. Ele já foi ministro do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Relações Institucionais, além de governador da Bahia. O ex-governador do Ceará, Cid Gomes, vai para o Ministério da Educação. Na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entra Nilmalino Gomes, reitora no Ceará, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O vereador de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, vai para o Ministério dos Transportes. Para o desenvolvimento agrário, entra Patrus Ananias, que já foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na Previdência Social, Carlos Gabas, que já ocupou a Secretaria Executiva do órgão. E no Planejamento, Nelson Barbosa, que já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Armando Monteiro Neto, vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O senador, já foi presidente da Confederação Nacional da Indústria. Gilberto Kassab, que já foi vice-prefeito e prefeito de São Paulo por dois mandatos, assume o Ministério das Cidades. Na Secretaria de Portos, entra o deputado federal de São Paulo, Edinho Araújo. Na Controladoria Geral da União, entra Valdir Simão, que já foi secretário executivo da Casa Civil. O vereador de Ananindeua, no Pará, Hélder Barbalho, vai para o Ministério da Pesca e Aquicultura. Na Secretaria de Aviação Civil, entra o deputado federal do Rio Grande do Sul, Eliseu Padilha. E Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, vai para a Secretaria de Relações Institucionais. E Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, vai para a Secretaria de Relações Institucionais. E Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, vai para a Secretaria de Relações Institucionais. E Pepe Vargas, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, vai para a Secretaria de Relações Institucionais.